Olá, bem-vindos, vamos dar início então ao triálogos. Estas conversas a três em torno da gestão cultural são dinamizadas pelo primeiro ano de mestrado da gestão cultural e no qual nós interpelamos então os nossos convidados a partir dos nossos interesses e investigações e articulamos então isso com os convites e com os interesses e as investigações que temos desenvolvido agora neste mestrado. A própria iniciativa está também integrada no âmbito do Observatório das Living Cities, da Cátedra da Unesco em Gestão da Cultura, Artes, Cidades e Criatividade. Nesta conversa a três em torno da gestão cultural temos connosco o Luís Sousa Ferreira, que desde já agradecemos a presença e iremos andar à volta da Programação Cultural Municipal, as suas lógicas, desafios e oportunidades. O Luís, e faço uma pequena biografia, o Luís é natural de Sem Soldos, onde fez nascer em 2006 o icónico festival Bons Somos, do qual foi diretor artístico até 2019. A dedicação e irreverência que coloca em todos os seus projetos nos quais participa tornam o nome incontornável no panorama da gestão e programação cultural. Atualmente é diretor artístico do projeto 23 Milhas e diretor artístico adjunto do Teatro Dona Maria. Dentro da temática da nossa conversa, das práticas programáticas municipais e dos inúmeros projetos em que participou ou participa, salientamos Braga, a candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura, Caminhos, um projeto de programação em rede nos 13 municípios da região do Médio Tejo e, por último, Aldear, encontros culturais em rede nos 11 municípios do Tâmega e Sousa. E a primeira pergunta que colocamos logo e que se colocou a mim quando fiz o convite era qual o truque para fazer tanto e tão bem em tão pouco tempo? Eu sei que começou cedo, com 15 anos, mas mesmo assim qual é o truque, se é que há algum? É fazer tudo mal, basicamente. Olá, muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui a falar convosco. O truque é muita carolice, portanto, gostar do que estás a fazer é essencial, portanto, isso é sem dúvida o primeiro ponto de partida e não é bem uma escolha, quase que é uma... é voraz, portanto, faz parte de ti e tens que fazer isso porque não sabes fazer de outra forma. E depois rodeaste pessoas boas, ou seja, em todos os aspectos, ou seja, equipas em que te apetece estar com elas e que, de alguma forma, também são amigos ou passam a ser pela forma como trabalhamos e pessoas também são dedicadas, ou seja, é óbvio que ninguém faz isso tudo sozinho, portanto, sou eu com equipas diferentes que se dedicam aos projetos e que os fazem crescer. Portanto, é sempre rodeaste pessoas que também têm a mesma energia ou têm energias complementares para que o projeto possa ir em bom caminho. Olá, Luís. Sendo que a sua formação é em design e tendo afirmado que é enquanto designer que se identifica, gostávamos que explicasse melhor essa afirmação e quais são os contributos e metodologias ou perspetivas que essa formação lhe trouxe enquanto programador? Portanto, eu comecei a trabalhar em cultura antes de ser designer, como estava a referir, comecei com 15 anos a fazer atividades na minha aldeia e, no fundo, a ser produtor cultural. Depois vim para aqui, para as Calas da Rinha, onde estudei design industrial e foi o pensamento mais conceptual, abstrato, a metodologia, a lógica de pensar, ou seja, usar os interesses que eu tinha na questão cultural, portanto, as referências, onde também estudei música, fiz dança, fazia teatro amador, portanto, no fundo, o campo de interesse já existia e apenas foi o olhar do design que, em vez de querer fazer uma cadeira nova, quis pensar no ato de sentar, ou seja, na ideia do serviço, na ideia de que muitas vezes não é criar mais um objeto que é a solução para o problema que agarramos. Portanto, o que me interessa a trabalhar na cultura é esta lógica dos territórios, o desenvolvimento local, a coesão territorial e uma série de outros problemas que identifiquei, ou vão, quer dizer, imensa gente identifica, não é? No território, eu acho que é através da cultura que se deve conseguir trabalhar todos esses pontos, ou pelo menos também através da cultura, e o meu pensamento de design, as ferramentas desde a questão do mapeamento, à questão de todo o levantamento e pesquisa, todos esses processos que eu aprendi, a metodologia projetual que aprendi em design, foi uma ferramenta muito útil para aquilo que foi criar lógica e pensamento e a necessidade de criar algo, ou seja, porque no fundo não é só reproduzir lógicas, não é? Portanto, estamos a criar novos projetos que são soluções para os problemas que encontramos, e assim sucessivamente. Portanto, o processo criativo que eu utilizo para desenhar um novo festival, um novo ciclo, um novo projeto cultural, é certamente muito semelhante àqueles que os meus colegas que estão a fazer cadeiras para dentistas, ou para o novo tabuleiro de um automóvel, ou um serviço, uma app para fazer não sei o quê. Portanto, a lógica é muito semelhante. E claro que depois precisas de entrar dentro deste universo, ter referências, perceber os protocolos, as lógicas também específicas desta área, mas eu nunca larguei este pensamento e esta forma de atuação, que depois também ajuda muito nas ferramentas de comunicação e tudo aquilo que é chegar às pessoas e trabalhar com elas. Não sei se ajudou. Sim, tínhamos essa curiosidade e é muito interessante o pensar, então, esse pensar enquanto objeto, seja ele depois o que venha a ser construído, porque implica, sim, essa perspectiva de que função, o que é que vai cumprir, qual a maneira mais, aqui puxando ao design, mais cómoda, de também não ser só um lado estético e haver ambos, eventualmente. Sim, o design não é só um lado estético, portanto, tem uma série de lógicas que também a dimensão pragmática de responder a um problema é muito importante. a dimensão conceptual e pensar o conceito esteticamente, mas também eticamente e todas as dimensões que são importantes, serem lógicas de co-design, portanto, serem processos colaborativos, onde envolvimos as pessoas, efetivamente, que são alvo destes projetos, são todas coisas muito laterais que eu aprendi aqui, ou seja, a minha tese, se podemos chamar na altura isso, no quinto ano, era sobre um estudo cultural sobre a produção local, ou seja, não me lembro agora do nome, mas era um estudo comparativo sobre óbidos e mértola, sobre a sua produção cultural e sobre os eventos e sobre a imagem territorial que dali adivinha. Não era bem assim, mas era mais ou menos isto. E, portanto, ou seja, mesmo durante o curso, tinha este raciocínio de pensar estas lógicas, as posições que criavam, portanto, tudo isto era muito integrado e envolvia, um trabalho de proximidade em que não tínhamos esta dimensão abstrata de desenhar um objeto para não sei quem. Aqui era quase um site específico, uma relação muito conectada com quem vai usufruir diretamente destes projetos. E, portanto, criar conforto ou criar desconforto, depende dos objetivos, porque também interessa muito criar conforto para o desconforto, ou seja, preparar as pessoas para aquilo que é a ação de transformação. E uma ação de transformação é sempre uma ação desconfortável, uma ação de transformação que advém da cultura e da arte. Sim, uma mudança implica sempre esse... Sim, eu falei no lado estético, obviamente vai para além disso, mas muitas vezes a primeira impressão é essa. ou numa leitura mais superficial, obviamente é interessante ter essa perspectiva, a metodologia e perceber que as implicações que isso tem no próprio perspectivar. Pegando agora, porque falou nas equipas, e nós tínhamos pensado aqui também numa questão de escala e como é que se salta de um projeto que na sua gênesis é local como, por exemplo, 23 milhas, para algo como o Teatro de Dona Maria, se as próprias lógicas e as dinâmicas são as mesmas, ou o que é que muda? Já estive em projetos de escalas diferentes, o que não quer dizer que seja mais fácil ou menos fácil, ou seja, ou sequer se há mais ou menos trabalho, portanto, em escalas de aldeia, escala municipal, escala internacional e escala nacional. Talvez este é o primeiro projeto de escala nacional, sendo que estive em Braga a escala internacional, ou na Experimenta Design, trabalhei durante 10 anos e havia muitos projetos que tinham essa escala e essa leitura internacional. Portanto, depende muito dos projetos. A metodologia é muito semelhante, a curiosidade sobre o campo de ação e tentar identificar bem o que é que interessa, qual é a urgência e o que é que faz sentido e o que é que de ti podes trazer para aquele projeto. Na questão do nacional, é uma estrutura profissional bastante aliada, enquanto na questão de Ilha também era uma estrutura profissional, mas que de repente o projeto foi a transformação da própria instituição. Ali não, não é preciso isso. Estamos a pensar, ou estou a contribuir para esse pensamento, de pensar o que é que é o teatro nacional, efetivamente a nível nacional, o que é isto de ser um teatro de missão nacional e o que é que está a faltar no seu trabalho, na sua programação, nos seus projetos, para que se consiga ter essa ação nacional. E é isso que estamos a trabalhar neste momento, numa oportunidade que é o teatro edifício vai fechar e é muito importante também distinguir isto, confundimos muito os edifícios com as missões das instituições. E aí isso foi um trabalho que foi feito também muito no 23 Milhas, um projeto cultural e não um edifício com uma missão. E é o que está a acontecer também, e talvez tenha sido por isso que me chamaram, para ajudar neste processo, sou mais um peão, mas de pensar como é que esta estrutura, esta instituição, que tem uma missão pública, poderá ter um papel e uma ação nacional, que nem sempre tem que ser de estar em todos os sítios, mas como é que são projetos que criam impacto efetivamente nas práticas e no usufruto da área do teatro a nível nacional. Sim, porque efetivamente, enquanto teatros nacionais, temos Lisboa-Porto, é importante depois essa possibilidade e agora eventualmente tem esse acréscimo ou esse fortuito das obras poderem, a obra no Dona Maria, poder possibilitar isso. Havia, por exemplo, a Rede Eunice, que já vai pensando um pouco nisso e que é algo importantíssimo do, a premissa de poder enriquecer a programação de outros espaços e cumprir esse propósito enquanto teatro nacional e por isso ter essas ramificações para lá do seu edifício. Sim, em nível de rede, tens a Rede Eunice ou tens a Próxima Cena, que trabalha em territórios de baixa densidade, mas também tens outros projetos como o Panos, que ativa cerca de 50 grupos de jovens, grupos de jovens, de oficinas teatrais pelo país, que depois, todos os anos crias textos novos para a produção juvenil, no fundo, eles trabalham esses textos e depois apresentam no nacional seis a nove peças diferentes. Ou seja, há aqui uma dinâmica que crias um estímulo para que os jovens continuem a fazer teatro, não é? Porque há uma grande dificuldade neste momento, enquanto a música tem uma expressão nacional muito mais coesa e há projetos de formação e há escolas e há projetos independentes, mais ou menos, mas existe um pouco por todo o país, se a dança tem ainda escolas privadas que melhor ou pior mantém a prática da dança desde muito cedo, o teatro não tem isso, o teatro não tem uma loja, excepto as escolas profissionais, que são poucas a nível nacional, mas não há, ou os grupos de teatros da Mador, que são, ou seja, mas começam pelo fim, ou seja, começam pela representação, mas não há uma lógica formativa, uma lógica de criar novas referências, geralmente são grupos muito conservadores, ou que não vão ver teatro, uma parte deles, e como é que de repente pode haver aqui um projeto, ou vários projetos, que ajudam a criar efetivamente práticas contemporâneas na área do teatro um pouco pelo país todo, não é? Portanto, isto é uma necessidade, por exemplo, não é? E agora, como é que o teatro nacional pode ajudar nisto? É isso que se está a trabalhar neste momento também. Pois, exato, também era isso um bocadinho que nós queríamos saber, e falando dos teatros amadores, das pessoas que fazem teatro amador, é muito para o lezer, divertimento, não tanto com uma capacidade ou com uma abertura para a aprendizagem enquanto vida profissional, e o que nós queremos também saber é, pronto, em todos os seus projetos, a comunidade e o sentido de pertencia são centrais e uma referência. Como é que se trazem as comunidades, os locais, para o centro dos projetos e dos espaços, quando muitas vezes os mesmos andam de costas voltadas, não se uniam e não coabitavam? Sim, não é fácil, primeiro que tudo, requer tempo e requer uma relação de confiança, que tem de ser conquistada, ou seja, não pode ser uma imposição, mas há de haver certamente entre aquilo que é o projeto que queres desenhar, que é uma bolha, e aquilo que é a realidade daquele grupo ou daquela associação, ou daquele grupo informal, que é outra bolha, há de haver certamente alguma parte que se interceta. Portanto, tu não tens que prostituir o teu projeto, nem tens que obrigar aquelas pessoas que se querem divertir e têm no direito delas a fazer teatro e ponto, há de haver qualquer coisa que se interceta, e acho que é aí que deves começar, é naquilo que é natural, às duas realidades. Muitas vezes tens que ir ao encontro, tens que levar lá coisas, tens que ir ao lugar de conforto das pessoas, tens que perguntar o que é que elas estariam interessadas e ver dentro daquilo que é as várias coisas, podes começar por aí. E pode dizer, não estamos interessados, já me aconteceu várias vezes e pronto, e não estão interessados, e está tudo bem. Mas tu tens uma necessidade na mesma, então vais ver outros lugares para essa necessidade. Ou então as pessoas precisam de tempo para perceber, porque muitas vezes o grande problema da arte e da arte contemporânea é o desfazamento entre as expectativas das pessoas e aquilo que é o trabalho do artista, não é? E muitas vezes nós como mediadores culturais o que fazemos é criar o grau zero, é pôr as pessoas disponíveis para aquilo que o artista tem que fazer. Não é interpretar, não é codificar, não é nada disso, é só dizer, é pôr as pessoas sintonizadas para aquilo que é a proposta e recetivas, não é? E depois o artista que faz o trabalho dele e está tudo bem. E depois gostam, não gostam, não estou nada preocupado com isso. Só querem que as pessoas não vão para lá com os ouvidos e os olhos fechados, não é? Já diz isto não é para mim, venho aqui só para fazer um favor, ou venho aqui para ter certeza que isto não é para mim, não é? Portanto temos de trabalhar um bocado para que isso seja possível. E nesta relação é a mesma coisa, é tentar que com tempo, sempre com tempo, são projetos que vão desafiando e há sempre as key people no fundo, as pessoas que são as pessoas de entrada, como é que tu vais te aproximando, namorando e criando relações de confiança. E isso só é feito não de uma forma sistematizada, mas com um olhar genuíno sobre aquele território e que realmente queres saber mais e te aproximar, porque também chegares de fora e achares que tens a solução para a vida daquelas pessoas é um bocadinho arrogante, não é? Portanto elas sabem o que é que é e sempre viveram sem ti, portanto não precisam de ti para descobrir a luz. Portanto como é que tu também tens uma necessidade, podes levar a tua necessidade avante, cumprindo com necessidades daquelas pessoas também. Ok, como é que esses projetos podem ganhar escala e projeção no sentido da visibilidade e afluência sem perderem a identidade local? Às vezes não podem ganhar escala. Há projetos que têm a escala que têm que ter, não é? Portanto há projetos que podem crescer efetivamente, mas têm que estar sempre a ser aferidos e por exemplo o Bons Sons ganhou uma escala que depois nós reduzimos. Nós achávamos que ele podia chegar a uma escala, chegámos a um ano em que sentimos isto não é fixe, isto não está a ser bom para as pessoas que cá vivem, isto não está a ser bom para a equipa porque esmaga e as pessoas que vêm com uma expectativa de repente estão a ser sentidas fraldadas. Então no ano seguinte, que é raro, não é? Portanto isso acontecer por questões financeiras, por a ideia da escala, não é? Nós temos uma cultura do Guinness, quanto maior melhor, quanto mais chega, portanto estamos muito alimentados sobre essa urgência do maior, não é? O maior festival, achamos que o festival é pequeno, depois cresce e depois é grande, não é? Não, há festivais que são pequenos e serão sempre pequenos e ainda bem, portanto tem a ver com o seu nicho. Há festivais que são pequenos porque estão a crescer e vão se conformar com uma dimensão diferente. Agora, se é um trabalho de comunidade com pessoas, nunca poderá ter uma escala que esmague, tem que ter sempre uma escala humana. É como as cidades, as cidades que querem ser, que querem ter qualidade de vida, não é? A lógica das cidades de 15 minutos, as cidades, ou seja, toda essa lógica, uma grande metrópole nunca vai servir as pessoas que lá vivem. Ou ela é um conjunto de pequenas cidades que se juntam, ou então há uma escala humana, ou seja, nós temos uma dimensão de absorção e de vivência de coisas que é limitada. Ou vai crescer muito um lado ou vai faltar do outro. Portanto, há projetos que não podem crescer e nós temos que estar bem com isso. Há projetos de serviço educativo que são sempre 30, 40 pessoas no máximo e não vais ter. É como os centros escolares, de repente tens agora crianças de 6 anos com escolas com 500 crianças, 1000 crianças. Eu acho isso completamente ultrajante. Ou seja, uma escola primeira tem que ser uma escola pequena, em que há relações de confiança, em que eles sabem os nomes de todos, onde há um problema se consegue trabalhar. Se faz uma universidade ela já pode ter uma escala X, mas mesmo assim, a escala desta escola é uma escala muito importante. Ou seja, tem escala porque consegue juntar uma série de grupos de disciplinas artísticas que se podem contaminar e ainda bem, mas ao mesmo tempo ela tem escala para que essa contaminação possa existir. Porque se ela for demasiado grande, de repente não interessa ter artes plásticas e ter design e ter teatro e ter programação cultural na mesma escola, porque a escala é tão grande que a programação cultural vive dentro da programação cultural. Portanto, a escala é realmente importante. Portanto, há escalas que esmagam o próprio projeto e nós temos que estar sempre a responder e, mais uma vez, a questão do método, estamos sempre a avaliar e a responder. O que estamos a fazer corresponde aos objetivos que nós traçamos? Os operacionais e os gerais? Sim? Não? Não? Então porquê? Então o que é que temos que mudar? E temos que estar sempre em constante interrogação sobre o que vamos a fazer, porque às vezes estamos a fazer aquilo que nós desenhamos, mas às vezes o que nós desenhamos não responde aos objetivos, porque às vezes são lógicas muito laboratoriais, há muita coisa por inventar e por fazer e vamos errar, porque se não errares não estás a fazer o trabalho certo, porque estamos a trabalhar na linha da frente, a experimentar coisas, a tentar rasgar coisas, transformar e há novos problemas que vão requerer sempre novas soluções e responder um pensamento contemporâneo. Portanto, a única forma de nós não errarmos tanto é diversificar. Portanto, e diversificar temos que ter mais do que ter uma grande escala, um discurso unânime e único, clássico das ditaduras, temos que ter vários discursos, vários festivais, várias programações, vários programadores, várias associações culturais, a fazer coisas diferentes e que depois no todo, sim, conseguimos preencher a ideia abstrata e estranha às vezes que é a ideia de público. É muito interessante isso porque nós, por exemplo, pensamos nos bons sons e muitas vezes quando se fala em métricas ou quando se faz esse registro, faz-se muitas vezes com o intuito de tê-los para ver como crescer. Mas essa ideia e a questão era algo interessante no sentido de há efetivamente coisas que só podem crescer até certo número porque senão perde-se e muitas vezes o que acontece depois a nível territorial é que com o êxodo para as cidades e para o litoral acaba por haver quase uma distribuição muito dispar e, por exemplo, há o problema das escolas com 100 ou então o que vocês tiveram, que referiu noutra entrevista, da escola poder fechar em 100 soldos e então quando a escala e essa escala de um local em que possamos fazer tudo em 15 minutos tem tudo para crescer. Muitas vezes é, se calhar, a maneira como estamos a mostrar isso ou não estamos a mostrar. Sim, a questão do crescer, acho que podes crescer sempre, não é em escala. Ou seja, o crescer, o projeto ser novidade e responder a novos desafios, ele tem que estar sempre em mutação, não é? Porque a equipa que ganha transforma-se, muda-se constantemente. Porque se todo o contexto mudou, ela tem que mudar para continuar a ter esse sucesso. Agora, crescer em escala é que não, portanto, crescer no sentido de responder a novos desafios e de ser mais profundo nos objetivos e por aí fora. Na questão da coesão territorial, há uma dimensão importante, a meu ver, da cultura que é a atratividade da cultura, não é? Tanto de repente o que é estar onde as coisas acontecem e a grande dificuldade às vezes, e faz muita confusão, agora que se fala muito de coesão territorial e que se acordou para as assimetrias do país, que são de todas as ordens e que prejudicam não só a parte que está a ficar desertificada, que é só 80% do país, não é? Portanto, neste momento mais de 80% é de baixa densidade em Portugal, exceto uma linha muito estreita do litoral é que não é. Portanto, se tirarmos os municípios que não são de baixa densidade, tu reconheces o país claramente, percebes que é Portugal, porque lá está todo. Mas a questão de eu não vou trabalhar para um sítio só porque tenho, ou seja, falamos muito de um emprego, mas eu não vou trabalhar para um sítio só por ter emprego, portanto, senão não terias médicos a não querer ir para o interior, ou médicos a não querer ir para o Algarve, imagina, tanto de dizer que de interior tem muito pouco. Mas isto tem tudo a ver com a atratividade do território, ou seja, de sentires que eu vou para onde as coisas acontecem, não é só o dinheiro que faz com que eu vá para um sítio ou não, até porque senão, muita gente está a viver em Lisboa, tem uma vida que se pensar um bocado sobre ela, se calhar o dinheiro que ganhar mais gasta lá. Mas eu quero estar, mesmo que não aproveite, eu quero estar onde o sítio que há futuro, onde se eu quiser usufruir eu tenho, onde eu tenho aqui, nem que seja para amanhã ou para o ano eu vou conseguir, há aqui uma lógica de esperança associada ao território. E a cultura tem essa vantagem que é, tira-te, se a trabalhares bem, ela trabalha uma dimensão não estigmatizante, ela consegue criar-te relações, o sentimento de pertença, o ego, ou seja, fazer com que as pessoas que queiram lá ficar, fiquem a trabalhar e a ver o potencial daquele lugar e ao mesmo tempo um espaço com qualidade de vida é um espaço que é atrativo, e então eu quero também ir lá, ou regularmente ou viver lá. E se a cultura fosse uma ferramenta, vá chamar-lhe agora assim, ou um foco das ferramentas que são usadas para os projetos agora de coesão territorial, seria muito mais interessante, porque senão acontece a mesma coisa que acontece com a ação social, em vez de estar a criar projetos de apoio, estão a criar projetos de apoio mas que são estigmatizantes. Criam bairros mas são bairros que são gatizados. Criam linhas de apoio mas a pessoa sente-se pior por fazer parte daquilo. criamos diagnósticos de territórios que são deprimidos, quer dizer, de repente ah, vamos fazer um trabalho num território que é deprimido, quer dizer, só estas palavras são conceitos que as pessoas vão interiorizando e é muito diferente, tu nasceres num país que te dizes que está no meio de três continentes e que tem um potencial gigante ou que estás na cauda da Europa. O que vais querer é sair da cauda, vais querer ir para o centro, não é? E tu no próprio discurso estás a fazer com que aquela pessoa não queira ser mártir daquele sítio, queira sair. Mas se eu disser que aquele território tem uma série de potenciais e conseguir ajudar a abrir o olhar e mostrar a riqueza que há naquele território, não é? Estive a trabalhar um desses territórios que falaram, é considerado um território dos mais pobres da Europa. Quem é que quer investir? Quem é que é o jovem? Que é, ai que fiz, estou aqui num território cheio de potencial porque é o mais pobre da Europa. Ninguém pensa assim. Portanto, como é que a cultura pode trabalhar sem ser estigmatizante, criando a partir daqueles lugares com as pessoas e mostrar, porque todos os territórios têm partes ótimas para se viver. Como é que tu podes evidenciar naquela paisagem, naquela paisagem humanizada, o potencial e de repente criar lugares de qualidade de vida e que as pessoas querem lá ficar ou querem sair e voltar. Ou seja, ninguém é obrigado a ficar onde nasceu, não é? Portanto, eu também não vivo onde nasci. Mas mantenho a minha relação umbilical com aquele território. Há sempre uma relação no sítio onde nascemos, mas sim, e as palavras contam muito da nossa perceção. O que falou de perspectivar as coisas em vez de ser da cauda, obviamente é prejurativo e perceber isso, como é que poderemos falar sobre e dar a mostrar todas as potencialidades de algo no país que está a ser posto muito de parte. Nós fomos a falarmos nos teatros nacionais em parte por isso, para ver como é que se pode ajudar a ramificar e como é que esses territórios podem-se, as pessoas dos territórios se identificarem e vestirem camisola e perceber como é que as coisas podem crescer. Nós tínhamos uma questão que seria entre a programação autárquica e voltamos à programação autárquica. Como é que se dá o salto? Porque há muitas vezes, ou pode ser uma ideia errada, mas muitas vezes a programação é uma programação pontual de iniciativas ou instituições locais. Por exemplo, escolas de dança, festas escolares, entre outros. E como é que se dá esse salto então para a programação cultural à escala do território? Idealmente a programação devia ser das comunidades, devia ser cívica. E os governos locais e nacionais deviam de apoiar essa iniciativa, pronto. Para ser plural, para não ser instrumentalizada, para ser a cultura popular com uma extensão de tipo próprio. E depois caber a estes lugares aquela que, por N razões, a comunidade não faz. Mas com esta questão da desertificação e da uniformização das comunidades, já muitas delas não tens associações ou não tens grupos profissionais em maior parte do país, logo. E depois mesmo os cívicos, então agora com a pandemia, muitos deles não estão sequer a voltar, não é? Portanto temos aqui um problema naquilo que é a cultura popular, que é aquela que nos define, ou as culturas populares que nos definem como territórios e toda essa importância. E acho que isso é mesmo muito preocupante. Então gradualmente os municípios estão a assumir cada vez mais linhas que não eram a sua raiz. Inicialmente as câmaras eram administrativas e de obra pública, no fundo, não é? E agora estão cada vez mais a receber as outras lógicas. Mas muitas vezes a receber esse papel, mas sem ter recursos, sejam eles financeiros, mas acima de tudo humanos para os fazer, de forma a que cumpram com aquilo que é o princípio da Constituição, não é? A independência da cultura perante o poder político. E a questão, mais uma vez, reforça a pluralidade, não é? O problema do... Por exemplo, o Estado Novo, ninguém pode dizer que não investiu na cultura. Investiu imenso. O Estado Novo investiu imenso na cultura. O problema é que cultura é que tu investes, não é? Que discurso é que tu querias com ela? E que manipulação, ou que objetivos e que estratégia e que ideologia é que tens por trás dela? Portanto, quanto mais nós pomos a dimensão política diretamente a trabalhar na programação, mais riscos nós temos da instrumentalização. dela ter um ciclo de 4 em 4 anos, dela estar alicerçada a esses poderes, dela ser instrumentalizada e ser populista, dela corresponder a um hoje e não a um material de transformação que faz doer, não ter tempo de investimento, não ter qualificação naquilo que está a ser feito e aquela coisa populista de dar aquilo que as pessoas querem ouvir e ponto, não é? Fora ter uma política de gosto, retirar tudo aquilo que é... Então, como é que eu, como vereador, vou programar uma coisa que vai contra aquilo que é o status quo político daquele lugar? Não vou. Tu és da oposição e és artista. Nunca vais ser programado nesta terra, na vida. E se eu estou lá 12 anos, nunca mais vai... Ou seja, de repente estas estruturas passam a ser partidárias, quase, ou parciais, pelo menos. Portanto, e só para chegar àquela questão do problema da... Para mim, a programação autárquica não existe, não pode existir. Pode existir é um apoio autárquico a estruturas privadas, a estruturas, sejam elas coletivas ou mais individuais, que respondam a candidaturas, que respondam a uma ideia que sejam os princípios, ou então existirem instituições públicas, locais ou nacionais, que tenham independência. Independência na direção artística e programática e de comunicação. Isto é muito difícil, porque não há instituições, ou seja, existem projetos ou estruturas transvestidas de instituições. A parte dos cineteatros ou das estruturas culturais do país, elas são câmara. Algumas delas já são empresas municipais, mas também com a questão da última crise deixaram de ser empresas municipais e de repente elas respondem diretamente aos executivos. Muitas vezes são funcionários da câmara a fazer a programação. São técnicos superiores ou são chefes de divisão e que respondem a uma hierarquia. Ou seja, a independência da programação cultural no país está completamente comprometida. A rede de cineteatros vem ajudar um pouco nisto. Ou seja, apesar de eu ser crítico em muitas dimensões da rede de cineteatros, ela é... estou muito mais contente com a sua existência do que com a não existência. Neste momento existem 35, mais ou menos, estruturas que vão ter um financiamento partilhado entre o Estado Nacional, o Estado, desculpem, e o Poder Local. E essa dimensão é importante porque de repente há uma carta de compromisso, há um protocolo entre os dois lugares em que para haver aquele financiamento tem que haver uma série de condições. Tem que haver equipas independentes, tem que haver uma duração orçamental específica e tem que haver serviço educativo, tem que haver uma série de outras coisas que são importantes para a maioria do país ainda que está num estado muito embrionário nestas dimensões. Contudo, só os espaços que já existem é que conseguem responder a isto. Ou seja, 23 milhas ganhou e foi o primeiro da lista e conseguiu ter esse retorno. Mas já existia. Mas é muito importante este apoio para a sua manutenção, pelo continuar a existir. Para muitos lugares esta escala não é necessária. Ou seja, tens muitos municípios, têm mil habitantes, 2 mil habitantes, 4 mil habitantes e 5 mil habitantes. Perguntas-me o que é que fazes com isto? Não sei. É muito difícil. Chegámos a um sítio em que realmente é muito difícil criar soluções para aldeias que têm 16 habitantes. E que o próprio município no seu todo tem 1.400. É mesmo muito difícil. Mas haverá sempre formas de o fazer. Tem que-se estudar, tem que-se chegar e tem que-se trabalhar com as pessoas lá. E não são 1.400 habitantes. São 1.400 habitantes, mas onde a maioria se calhar tem mais de 35 anos. E como é que tu vais transformar e investir e pedir que as pessoas arrisquem quando já estão numa fase da vida em que não estão para isso ou estão para outras coisas e não há mal nenhum nisso? Ou seja, este desenho tem que ser diferente. Ou seja, a resposta da rede Cineteatros responde a um presente. Não responde a esta tal transformação do território. Há a questão da coesão. Se forem ver quem foram os projetos que ganharam, onde é que eles estão, eles estão onde as pessoas estão e onde há já uma prática mais profissional. Os Estados 35 ganharam. E, portanto, é preciso criar ferramentas de projeto, efetivamente, de parceria entre o Estado Central, os municípios e estruturas profissionais ou e ou amadoras para começar a criar projetos que fixem e que trabalhem escalas muito próprias, muito customizadas. Que não pode ter esta lógica da digressão de projetos artísticos que requerem uma série de pressupostos. Tem que ser projetos culturais e não edifícios programáticos. E também essa é uma das críticas que eu tenho à rede Cineteatros, é que é uma rede Cineteatros. Eu acho que vai ser uma rede de projetos culturais que fossem mais livres do edifício. O edifício, para mim, é uma ferramenta e não pode ser um fim em si mesmo. E, de repente, o 23 Minhas não pôde concorrer à rede Cineteatros, teve que ser a Casa da Cultura de Ilhavo. E, para mim, isso não é a melhor forma. Ou seja, estamos como a oficina em Guimarães, teve que ser o Vila Flores a concorrer. Ou seja, isso é voltar um bocadinho atrás naquilo que são as conquistas do pensamento estratégico para a cultura territorial. Mas, volto a dizer, o que interessa é começar. Há uma dotação orçamental interessante para esta área, que não havia. E, agora, é trabalhar e melhorá-la em processo. Portanto, não sei se era esta a pergunta, ou não. Era? Pronto. Sim, para lá encaminharmos também na próxima. Eu vou só saltar. Falou do artista que não expõe na autarquia, porque não vai de encontrar a cor política da Câmara Municipal. Como é que se convence o executivo autárquico da importância da cultura e desse mesmo artista, por exemplo? Não é fácil. Eu acho que tem que trazer exemplos históricos e de perceber, e trazer... Muitas das pessoas concorrem aos municípios e muitas não têm noção da escala do que é ser presidente de uma Câmara hoje. E a forma como estamos organizados, cultura nos municípios e depois cultura de apoio de EG Artes, ou seja, não haver nada intermédio, não haver uma direção regional com projetos, não haver projetos nacionais fora das capitais, e quando digo das capitais, das duas, não estou a falar sequer das restantes, é um problema. Porque passamos de uma prática muito centralizada para projetos muito amadores. Porque tens os artistas que não são programados porque são contra o status quo, mas depois tens aqueles que são hiper evidenciados porque são os que existem. Ou seja, o artista da terra. Tanto de repente crias condições porque aquela pessoa que até faz só umas brincadeiras, e faz muito bem, não há mal nenhum, mas como é a única a fazer, é posta num sítio que não fazia sentido, não faria sentido. E de repente ocupa um lugar e uma... Quase como para ser cidade tens de ter isto tudo. Então, como não existe, os azucatães. É um grupo de teatro amador e chama-lhe a nossa companhia de teatro. De repente crias uma série de equívocos. Portanto, tens o problema nos dois sentidos. Ou seja, tens primeiro que ter independência, a independência, criar uma estrutura que seja independente e tentar desassociar aquilo que é o princípio autárquico e a imagem do executivo, o discurso do executivo agregador e perceber onde é que a política tem que estar na cultura e onde ela não pode estar. Há lugares em que o Presidente de Câmara vai discursar depois num espetáculo. Isso para mim é pavoroso. Mas também é pavoroso como é que um artista se sujeita a isso. Como é que um artista... Ou seja, os próprios artistas não... Ou seja, falta mesmo muita cultura a todo o ecossistema cultural para perceber que há coisas que não deves permitir que se façam. Há linhas que tens dentro do teu trabalho. Ter artistas em palco com os políticos a serem instrumentalizados e não terem a noção de que estão sendo instrumentalizados, mesmo que não seja consciente, faz mesmo muita confusão. Ou programadores que sujeitam as pessoas a esse lugar, não é? Ou que não são programadores, no fundo. São pessoas que ocupam esse lugar. E acho que esta dimensão ética do nosso trabalho também parte disso. Dar formação aos políticos, explicar e ajudar a mostrar como é que as coisas podem ser feitas de outra forma e que vão ter outro tipo de resultados. E dizer, não, e aqui falas, esta conferência de imprensa faz sentido falares. Este lugar inaugural faz sentido de estares aqui. explicar a estratégia ou seres ungido deste processo e sentires-te integrado. Mas há lugares em que não faz sentido, não é? E isso é realmente muito difícil, porque as próprias comunidades reclamam esse lugar ao político. As próprias associações culturais querem que o político esteja sempre lá, todos os fins de semana. E de repente eles são mais quase influencers, RPs, do que políticos. Tem que estar sempre a representar-se em todo o lado. E isso tem mesmo a ver com uma falta de cultura cívica, em que nós achamos que vamos lá votar, e mesmo assim não achamos, 4 em 4 anos. E depois não temos processos cívicos, comunitários, em que as comunidades não têm voz, em que são cada vez mais subservientes àquilo que é o poder local. E mesmo que queremos que seja, ou seja, não temos iniciativa, temos a Câmara tem que, a Câmara que faça, não é? E de repente passamos espectadores das nossas vidas. As associações são passivas, replicam processos, dá décadas, ou dá séculos quase. A primeira frase que diz antigamente era assim. E de repente criamos o tal triângulo do provincianismo, que torna o processo cultural muito distanciado daquilo que são os estímulos contemporâneos, das necessidades do hoje, dos problemas de hoje. e criamos storytellings que nada têm a ver com a realidade do hoje. Vamos buscar ícones do Estado Novo para representar os nossos municípios, e não olhamos para hoje, para áreas perurbanas, falamos de municípios que são completamente transformados e que não têm nada a ver com o que eram há 100 anos, e continuamos a falar da mesma forma e a usar as mesmas lógicas, como se as Calas da Rainha não tivessem essa escola, não tivesse uma série de outras coisas que mudaram o tecido e a circunstância do território. Íamos falar agora de coisas de lógicas que era uma cidade de pescas e de outra coisa. Pronto, não interessa agora o que é que era. Estou a falar de Calas da Rainha que estamos aqui. Mas isto é muito constante naquilo que é o discurso dos municípios e dos próprios municípios, e das pessoas que têm alguma voz nos territórios. Mas isso também tem a ver com o êxodo gigante que nós estamos a ter de juventude e de novas vozes, ou de vozes diferentes, aquilo que é a voz do território, a simplificação do discurso do território. Nós falámos em termos de programação autárquica porque pensámos ou referíamos isso no sentido a rede de teatros, essa rede de teatros que normalmente está associada então a um executivo, a um município, e o problema às vezes dessa distrinça entre quem está à frente e quem deve programar e o executivo. E a necessidade de perceber, obviamente, que há essa diferença e que há coisas que não são comportáveis. Como, por exemplo, o exemplo de determinado espetáculo não se vai discursar após, porque senão sim, deixou de ser aquele espetáculo ou aquela mensagem para haver uma mensagem política logo a seguir. Não faz sentido. A rede de teatros, e falámos nela, obviamente com uma data de coisas que tem a melhorar, tinha, por exemplo, a premissa de o programador, diretor artístico, o que fosse, pelo menos tinha que ter um vínculo ao espaço, em vez de ser à câmara. O que já denota algum cuidado ou pelo menos alguma perceção de que isso é um problema e que essa isenção tem que haver. E voltamos à rede de teatros porque, obviamente, com tudo o que tem a ser melhorado, pode ser um salto enorme no sentido de uma dotação a dobrar em termos de orçamento e das próprias sinergias que pode criar e que até bem, em termos de logística, obriga a isso. Para além da própria formação que agora vai ser disponibilizada pela própria rede. e a questão é, para além destas redes, que outras é que é preciso de ser dentro desta esfera? Que outras sinergias é que é preciso criar para então, para estes teatros, estas instituições ou mesmo fora do edifício, para estes projetos, para não nos ligarmos a algo físico, poderem crescer e crescer em conjunto? É assim, nós somos um país pequeno e temos a vantagem de rapidamente chegarmos do outro lado, e de conhecermos facilmente as pessoas que estão a trabalhar. Portanto, eu acho que tem que haver redes informais também de programação ou de projeto que abrem, que fecham e que tens uma necessidade e olhas para o lado e percebes quem pode também estar com essa necessidade e quer se juntar. Ou seja, eu acho que até na questão da criação, cada vez mais, como há uma lógica guetizada dos artistas em Lisboa e no Porto, ou seja, e parece estranho, mas é de alguma forma um gueto, ou seja, as pessoas vivem todos os mesmos problemas. E é óbvio que alguém que vive no Chiado ou no Bairro Alto não se vai lembrar hoje que é trabalhar sobre os incêndios na Serra da Estrela. Natural. Portanto, não há mal nenhum nisso. Há mal é que não haja artistas e nem projetos culturais na Serra da Estrela que falem sobre isso. Ou de outro sítio qualquer que falem sobre isso. E o que acontece muitas vezes, e eu sou muitas vezes jurado de candidaturas ideológicas, sinto cada vez mais, apesar de vivemos um mundo global ou por vivemos um mundo global, as pessoas falam sempre das mesmas coisas. e não falam, se calhar, naquilo que os programadores ou que as estruturas culturais precisavam que se falasse. Então a questão da encomenda também é muito importante, ou seja, haver dinheiro nestas estruturas para a criação artística, que não seja só a questão do acolhimento, não seja só os projetos locais com as comunidades e com as associações, mas também haver um estímulo à criação. Dizer assim, tu tens este perfil, interessa-nos, mas era muito importante trabalhar estas temáticas. e depois não é a questão da liberdade artística, ou seja, podem ser projetos culturais que criem os laços, que criem as ferramentas, que ajudem as pessoas a falar sobre elas ou elas sintam que alguém está a falar sobre elas. Portanto, isso acho que é um ponto importante. E claro que um projeto para dar condições a isso, se calhar não fazes sozinho, tens de fazer com mais municípios ou com mais estruturas culturais e em conjunto consigam desafiar outras criações e dar condições a outros artistas para poderem trabalhar com independência, como é óbvio, mas a responder a um estímulo. Acho que sempre houve encomendas, sempre houve mecenas, não é? E não há mal nisso, antes pelo contrário. E aí também diversifica das fontes de rendimento e o tipo de projetos que artistas podem trabalhar. Há muitos artistas que trabalham e muito bem com comunidades e estão interessados nesse léxico, estão interessados nessas vozes, nessas referências, nessas histórias, nessas lendas e é a partir daí que trabalham em liberdade para o seu projeto artístico. Portanto, tem que haver o interesse do artista para isso fazer sentido. Portanto, para além daquilo que é a DG Artes no apoio à criação, as estruturas locais ou regionais podem também fazê-lo e essas redes para mim são muito importantes. Ainda agora há pouco tempo dez estruturas culturais se juntaram para apoiar o livro da Inês Fonseca e do André Letria sobre a dança, que é o atividário da dança. E de repente foi super barato. Juntaram-se dez estruturas, foi super barato criar este livro, ainda se associou ao livro oficinas e exposições de forma a conseguir difundir o léxico e as referências da dança aos mais novos e foi um projeto super barato com impacto gigante e que de repente aqueles artistas também já lançaram um livro pago e ao mesmo tempo uma série de digressões de atividades que ajudam também a difundir o próprio livro. portanto, se nós trabalharmos um pouco mais em rede sem ter que ter esta orgânica mais institucional e estruturada de financiamento se olharmos mais para o colega do lado conseguimos ou por uma série internacionais ou com produções a outros níveis de criar sinergias para que o financiamento da arte e da cultura em geral seja mais diversificado e também seja mais customizado no bom sentido que consiga ter os efeitos de aproximar também as pessoas que estão completamente às vezes desintonizadas daquilo que são os processos artísticos consigam-se aproximar e perceber porque é que a cultura fala sobre aquelas matérias mas não fala da forma como elas poderiam estar à espera isto não é um trabalho de história não é um trabalho de geografia não é um trabalho documental de reportagem é um trabalho com a liberdade artística que talvez vai trabalhar uma dimensão mais sensibilidade e trazer outros olhares e outras relações do cubo outra perspectiva sobre o cubo que podem ajudar a trazer outras ideias outras soluções ou outras reflexões ou problematizar de uma forma diferente aquele assunto Obrigado eu ia perguntar se alguém teria alguma questão a colocar ou se ou se não agradecer uma vez mais quer dizer muito boa tarde também venho da prática do design então queria te perguntar aliando o design à programação cultural como é que tu consegues criar briefings ou criar conseguir conectar a malta de programação cultural para gerir esses eventos para criar a semente para eles quererem fazer as coisas acontecer dentro desses eventos culturais como é que o design aí criar através do design thinking através de quadros de ideias estratégias pensar estratégias como é que conseguimos juntar mais o design e a programação cultural ir um bocadinho àquilo que tinha falado antes tem muito a ver com essas questões não é tanto quando falas design thinking já estás a dar uma resposta aos processos colaborativos não é tanto eu a sala onde eu estou tem sempre mapas post-its e relações muito entre esta questão de criar iconicamente também mas acima de tudo e conceptualmente o que é que tu queres efetivamente ou seja ajudar a fazer um briefing é logo um ponto de partida geralmente os maus projetos vêm sempre de maus briefings muitas vezes aquilo que está dissociado aquilo que nós chamamos de mau edifício não é que tenha vindo do mau arquiteto muitas vezes veio do mau briefing ou uma utilização diferente para aquilo que nós queremos ou seja ele vem responder a uma candidatura para um espaço de conferências e depois afinal é um centro cultural e ele nunca na vida vai responder às mesmas coisas e muitas vezes queremos fazer isto porquê fazer as perguntas certas é o primeiro princípio e começar a criar uma ideia visual sobre esses processos e depois percebes o porquê que queres isso e começares a aliancar os objetivos vais fazer uma programação porquê? porque é que vais inventar uma coisa nova? queres responder a quê? para quem? as perguntas clássicas que são jornalísticas mas também são do design quando vais fazer um novo objeto ou um cartaz ou o que for ou um serviço as lógicas são as mesmas no sentido de porquê? porque é que vamos estar a gastar recursos a fazer uma coisa nova? o que é que já existe? vais fazer a pesquisa é essencial e a pesquisa acompanha todas as fases do processo vais pesquisar então vamos fazer de novo já não existe quem é que está a fazer? porque é que faz? o que é que não está tão bem? o que é que falta aqui? o que é que falta preencher? e vais construindo mapas visuais mapear o território o meu trabalho está muito associado aos territórios mapear o território e é um bocado mapear o território é um bocado como uma lógica de um poliglota que infelizmente não sou quando chega uma nova língua consegue saber as perguntas certas para começar logo a falar rapidamente como é que é este verbo como é que é a terminação no plural como é que é o feminino e o masculino e de repente começa logo a estruturar na sua mente a língua e o território é onde é que as pessoas se juntam que estabelecimentos de ensino que associações que recursos que as pessoas trabalham em quê? que histórias é que são unificadoras? as pessoas identificam-se aqui porque ou seja, começas a criar uma ideia de território o território é um termo nós e uma vantagem na cultura e no design nós roubamos não é? terminologias a toda a gente não é? nós não somos uma ciência somos um temos um pensamento efetivamente e temos uma série de métodos diferenciados mas vamos buscar coisas à gestão coisas à arte coisas à geografia coisas à gestão militar território é um termo militar não é? mas vamos buscar a paisagem que já é um termo da geografia e de repente vamos trabalhando isso e depois largamos uns e vamos agarrar outros e depois a questão do método muitas vezes nós na cultura acontece aquela coisa que acontece no início quando estás em design queres lá dar-lá alguma resposta sem pensar como é que lá chegaste não é? tens um intuito não é? as pessoas trabalham muito por intuição e quando acontece fácil tu dizes que 2 mais 2 é 4 não é? isso é fácil mas quando a conta é muito complexa tu tens que saber a forma de lá chegar e não basta pensar de cabeça porque se te trocam as voltas tu já não consegues responder da mesma forma então o método ajuda-te muito nisso a perceber que o processo tu não podes logo dizer ah é para os jovens os jovens querem isto a partir de preconceitos a partir de de pressupostos de ideias externas de teres pessoas de 60 anos a dizer o que é que os jovens querem não é? mesmo que estudes muito não vais saber tens que ir lá tens que estar é quase a ideia que é muito falada de lugar de fala não é? eu não sei o que é que aquelas pessoas querem se não for ter com elas e de ajudá-las muitas vezes a elaborar esse briefing a elaborarem eu tenho métodos e tenho um olhar externo que vai ajudar a trabalhar com aquelas pessoas internamente que elas elas sabem o que é que querem às vezes não conseguem verbalizar fazer perguntas é muito difícil é difícil e nós não temos sistemas não temos uma cultura democrática tão enraizada que as pessoas consigam se reunir e dizer é isto que queremos então como é que nós a mim interessa-me isso então como é que nós como recurso criamos e trazemos as pessoas e às vezes temos que criar protocolos para as pessoas sentirem que são desejadas naquele sítio que aquele sítio está preparado para as receber então criamos sistemas e os designers são ótimos a fazer isso então criamos sistemas criamos regras criamos a gamificação é uma boa forma de fazer como é que as pessoas de repente sem sentirem que estão a dar uma resposta estão-te a dar a resposta sem saberem que estão a ser alvo de um princípio qualquer estão relaxadas e estão ali a colaborar a ajudar e de repente estão então pronto é isto temos aqui de repente é tão natural que começa a emergir do território parece que está lá é aquela coisa do simples aquela cena da sorte e a sorte dá tanto trabalho e então como é que tu com ferramentas que usas para outras lógicas para descobrir a solução de criar um objeto que seja mais inclusivo para pessoas que têm um percentil X que não conseguem abrir a lata da Coca-Cola é a mesma coisa como é que tu vais criar um projeto que inclui pessoas mais idosas que nunca entraram no espaço cultural que não se sentem bem-vindas o que é que tu tens que alterar no espaço cultural o que é que tu tens que também comunicar àquela pessoa como é que tu tens que se calhar ela não vai ter contigo então vais tu ter com ela onde é que as pessoas estão é nos bares então como é que vamos criar programação nos bares como é que vamos estar ou seja é toda esta dimensão mas muitas vezes por exemplo aqui em laboratório onde sou professor no curso de programação e produção cultural nós criamos mapas de respostas imediatas em que por acaso não está aqui ninguém não está aqui nenhum aluno que tiveram comigo em laboratório não ainda não e criamos respostas imediatas e depois no final da pesquisa vamos ver qual é que são as respostas que eles dão e vamos buscar as respostas que eles deram um mês antes e é abismal a solução que acham que deve ser feita portanto tem a ver com isto o método é importante para seres mais consequentes mais e mais ético da forma que trabalhas não é e o design tem formas de aprofundar e o trabalho conceptual porque muitas vezes nós trabalhamos formalmente replicamos vamos ver aquele município tem uma feira medieval tão gira vou fazer uma feira medieval mas era uma feira medieval que tu precisavas antes de tudo até pode ser então vamos lá perceber o que é que tu queres mesmo então vamos pensar conceptualmente ou então os projetos que nunca mudam falámos do Bonchons que já mudou de formatos N vezes mas conceptualmente é o Bonchons então o que é que é o Bonchons? qual é o conceito do Bonchons? porque temos é que perceber o âmago do festival ou do projeto para que depois a forma seja uma resposta circunstancial ao orçamento ao tempo às circunstâncias do momento porque depois para o ano a resposta terá que ser outra certeza e a seguir outra mas nunca deixar de ser o Bonchons é a sua identidade ou seja tem que ser um projeto que é comunitário que é a aldeia que é o viver a aldeia isso é o conceito se o projeto deixar de ser isso pode ser muito bom na mesma mas já não é Bonchons é outra coisa qualquer e então é essa a dinâmica que tem que ser pensada portanto assim não estamos tão preocupados com a mudança por exemplo o Rádio Faneca este ano em Ilha vai mudar porque a malha urbana do centro mudou mas ele é a curação em comunidade ele tem que manter essa dimensão se manter essa dimensão continua a ser o Rádio Faneca e tem que ter uma ativação através da voz e da rádio que tem a ver com o seu conceito mas agora a sua forma pode ter muitas formas diferentes e não sei se respondi à tua pergunta obrigado não sei se mais alguém tem alguma pergunta não então resta-nos agradecer ao Luís pela disponibilidade pela ótima conversa muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa obrigado obrigado e parabéns pela minha e parabéns pela minha não têm e parabéns pela minha Exactly Legenda por Sônia Ruberti